Bora pra análise sem spoilers do filme Torrica 2. E antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram Budognerd, Discord Budognerd. Em todas as redes sociais, procurem lá. E aqui na descrição do vídeo também vai estar escrito todas as nossas redes. E já quero convidar todo mundo aí pra ser membro do canal. Basta clicar aqui no botão Seja Membro. Vocês vão ver todos os benefícios que tem ali ao se tornar membro do canal, né? E bora dar um like aqui nesse vídeo, hein? É o seguinte, esse aqui é o filme Torrica 2. É a continuação do filme Torrica da Downtown Filmes. E ele estreia agora no dia 3 de fevereiro no cinema. Inclusive, a gente queria agradecer o convite pra gente poder assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo aqui pra vocês no canal. E esse filme aqui, ele é a continuação direta, né? Ele acontece logo depois dos acontecimentos do Torrica 1. E aqui, toda essa riqueza da Selminha começa a ficar em risco quando uma mulher aparece ali tentando reivindicar toda a herança dela. É, nesse filme ela vai ter que lutar pra provar que ela realmente é herdeira de toda aquela fortuna. Enquanto isso, ela vai ter que lutar porque ela volta até aquela vida de pobreza que ela tinha antigamente. E eu já vou começar dizendo que eu achei que esse filme aqui evoluiu muito do primeiro pra cá. Acho que em vários aspectos ele tá muito melhor do que Torrica 1. É, o ritmo aqui tá mais frenético, a gente tem o filme mais agitado que o primeiro filme, né? Agora, a pegada de humor continua exatamente a mesma. É aquele humor pastelão e é bem característico dos filmes nacionais de comédia com aquela pegada mais comercial. Boa parte das piadas funcionam mais aqui nesse filme 2. Eu dei umas risadas, acho que funcionaram, assim, as piadas muito mais do que no filme 1, que eu não achei muita graça. E algumas piadas não funcionaram muito. Acho que essa parte deixou o filme mais morno e mais arrastado. É, o filme é aquele clássico filme brasileiro com roteiro bem leve pra gente se divertir, pra família toda se reunir e assistir ali. Então, é aquele filme bem com uma pegada à sessão da tarde. A premissa aqui do filme, ela não é crível. As situações são bem exageradas. E a proposta aqui, acho que é, assim, agradar pelo excesso. Excesso nas atuações, excesso nas piadas, excesso nas situações mirabolantes que acontecem. Bom, e o filme, ele tem algumas referências aqui, ele brinca bastante com essas referências. Tem, por exemplo, a referência ali ao filme Esqueceram de Mim, ali, que a personagem faz umas traquinagens ali em casa, protegendo a casa. E isso fica até mais absurdo a gente ter numa adulta agora fazendo, porque Não Esqueceram de Mim era uma criança que fazia isso. Tem certa parte do filme aqui, eles fazem uma crítica social forte ali sobre a desigualdade social. Por outro lado, o filme também acaba reforçando bastante alguns estereótipos, né? É, em vários momentos é bem possível que a audiência se conecte ao filme, porque ali todo mundo vai se identificar em algum momento com algum perrengue que a Selminha vai passar, com os sonhos que ela tem ali de ter realmente uma vida melhor. Então, isso eu acho que o roteiro faz bem, que é conectar de alguma forma a audiência do filme a um roteiro aqui, né? A atuação aqui da Samantha Schmutz, eu achei com muito mais energia do que do filme 1. Achei que funcionou muito mais ali, tem uns exageros maiores, até pra levantar um pouco mais esse ritmo do filme. É, ela tá com aquela pegada bem caótica, assim, a atuação dela tem bem isso. Já a Catiúcia Canoro, que é a que faz a amiga dela ali, tem uma atuação mais leve, assim, mais delicada, que eu acho que faz um contraponto legal com aquele ritmo frenético que ela tem. E a adição da Evelyn Castro aqui pra esse filme, acho que foi uma dentro. Toda essa rivalidade entre as duas ficou muito legal de assistir. E ela é uma ótima atriz, então ficou muito legal nessa pegada de comédia. É, já um ponto que nos decepcionou nessa parte aqui do elenco, é que a gente tem o Rafael Portugal, que é um ator que a gente adora, mas a gente tem uma impressão que ele foi subaproveitado aqui nesse filme. Ele tem pouco tempo de tela, ele normalmente ali tá mais como coadjuvante, aparece em uma ou outra cena. Então a gente sente que nos momentos que ele aparece ali, realmente ele tá muito bem, ele poderia aparecer um pouco mais, eles poderiam desenvolver um pouco mais o personagem dele. Ele sempre tava ali no fundo das cenas, levantando, assim, os personagens, mas a gente sentiu que realmente o pouco que ele aparecia já contribuiu demais com o filme. A gente queria muito mais do Rafael Portugal aqui. É, já o diretor Pedro Antônio, ele conseguiu fazer um filme agora mais dinâmico e em alguns momentos mais leve, engraçado, do que o primeiro filme, que eu realmente, em vários pontos do primeiro filme, a gente não tinha gostado tanto. Nesse filme a gente tem um filme mais leve. Então fica aí a dica pra galera que gosta de um filme, assim, com uma pegada de humor mais pastelão, ou aquele humor pra assistir com a família toda. Fica a nossa dica aí do Torrica 2. E a nossa nota pra esse filme, então, é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, confiram sempre aqui no canal que a gente tem muitos vídeos e lives ao longo de toda semana. O cronograma tá sempre na aba Comunidade. Lembrem de dar aquele likezinho e... Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho